A bondade do Senhor Cantarai, cantarai A bondade do Senhor Cantarai, cantarai A bondade do Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Reunidos à volta desta mesa do altar para oferecermos o nosso sacrifício Em agradecimento ao Senhor que nos concede a vida, que nos concede todos os bens Antes reconheçamos-nos pecadores para com dignidade oferecermos então o sacrifício Confessemos os nossos pecados Que muitas vezes, mentes de palavras, atos de omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos Que rogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém 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 Amém. Cristo é, Cristo é, ela é só. Criê, Criê, ela é só. Criê, Criê, ela é só. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios Irmãos, Cristo é, de facto, a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando pela emulação do seu corpo a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz, pela cruz, reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizada. Cristo veio anunciar a boa nova da paz, paz para vós que estáveis longe e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros, podemos aproximar-nos do Pai num só espírito. Por isso, já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que tem Cristo como pedra angular. Em Cristo, toda a construção bem ajustada, cresce para formar um templo santo do Senhor. E em união com ele, também vós sois integrados na construção, para vos tornardes no Espírito Santo, morada de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. 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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tende os rins singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que esperam o seu Senhor voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade, vos digo, singir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles os servirá. Se vier a meia-noite ou de madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, O Senhor, por meio desta Carta de São Paulo aos Efésios, coloca à nossa frente, para nossa meditação e crescimento espiritual, duas condições ou dois estados pelos quais passa o ser humano, o estado de pecado, caracterizado pelas divisões, discórdias e o estado de graça, caracterizado pela própria graça de Deus e pela sua luz. E São Paulo, tomando o exemplo da comunidade judaica, na qual havia divisão entre os judeus e os pagãos, escreve aos Efésios, mostrando que nós, pela graça de Deus, manifestada na cruz salvadora de Jesus Cristo, fomos todos redimidos, fomos todos feitos uma única comunidade e por essa razão não há nenhuma justificação para as discórdias, as divisões, os ódios que reinam no meio de nós. Cristo nos salvou pela sua cruz e todos somos concidadãos da mesma pátria, diz Paulo, escrevendo aos Efésios. E ainda Paulo, nesta Carta aos Efésios, no capítulo 4, nos aconselha a nos esforçarmos para que não percamos esta graça. E é isto que vemos neste Evangelho de São Lucas, apelando-nos a nos esforçarmos cada vez mais de vivermos na graça de Deus. E aí poderíamos então nos perguntar, nos questionar, refletirmos cada um na sua vida concreta. O que é que esta palavra de Deus quer suscitar em mim? O que é que o Senhor me pede neste momento? O que é que eu e como eu vivo na minha vida concreta do dia a dia? Naquele estado de pecado ou então no estado de graça? na minha família, no meu serviço, na sociedade, procuro ser aquele que quer manifestar a graça de Deus no meio dos outros, procurando a unidade, procurando a concórdia, procurando criar a paz no coração dos outros? Poderíamos ainda, se quisermos, refletir a fundo. E havíamos de ver que, de facto, muitas vezes caímos naquele primeiro estado. Nos esquecemos de que fomos redimidos pela cruz do Senhor. E aí então vivemos nas discórdias, vivemos nas divisões, vivemos nos odiando uns os outros. Pensemos em quantas famílias, ou naquelas famílias onde não há paz. Não há paz por quê? Porque o pai, o marido, o filho já não se falam. Mas todos eles são cristãos. Receberam esta graça da unidade? Receberam esta graça de não divisão? Receberam esta graça de diálogo? Receberam esta graça de harmonia? É o filho que não quer dar ouvido aos pais? É o pai que não quer saber nada da família? Não encontra tempo? Não se esforça de manter a unidade na sua família? Aí então o Senhor nos diz hoje, tende os rins singidos e as lâmpadas acesas. Ou seja, procurai viver na harmonia. Procurai viver na graça de Deus. Procurai viver na paz. Queremos rezar nesta celebração, ao escutarmos esta palavra, este conselho de São Paulo e de São Lucas, que procuremos viver, rezar, para que as famílias cristãs manifestem a harmonia de vida, manifestem a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador. Temos um casal que quer renovar as suas bodas de prata. Convido eles para aqui à frente. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unisteis as vossas vidas com um vínculo insolúvel, José de Oliveira e Lucinda Oliveira. Desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumisteis. Afim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortaleceis e santificais, Senhor, o amor dos vossos servos, para que entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade e encha a vossa casa com abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãs e irmãs, como na saída do Egito o povo hebreu esteve de vigília, assim Jesus nos convida a estar vigilantes para irmos ao seu encontro, quando vier na sua glória. Supliquemos essa graça a Deus Pai, dizendo, ouvi-nos Senhor. Pela Santa Igreja, Esposa Imaculada de Cristo, para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora, oremos. Pelos que pensam no futuro da humanidade, para que estudem, trabalhem e se esforcem com o fim de lhe oferecer mais bem-estar, oremos. Pelos que vivem sem esperança na vida eterna, para que em Cristo Jesus se aproximem de Deus e recebam graças ao seu sangue, a paz que ele lhe dá, oremos. Pelos que ainda não pertencem à casa de Cristo, para que também eles se tornem, no Espírito Santo, morada de Deus, que tem Jesus como pedra angular, oremos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos converta à sua palavra e crie em nós uma atitude de vigilância, oremos. Senhor, que nos mandares esperar a vossa vinda com as lâmpadas da fé acesas, não deixeis adormecer os nossos corações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Bendito que vai em nome do Senhor. Oh, sanarás a cura. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. santificai estes dons derramando sobre eles o vosso espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim mistério da fé celebrando agora Senhor o memorial da morte e ressurreição de vosso filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por que nos admiteste já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco nosso Bispo António Marto e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia já partiram deste mundo admiti-os na luz da vossa presença tendo misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus São José, seu Esposo com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho por Cristo, com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre fiéis aos ensinamentos do Salvador ousamos dizer Pai Nosso venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos livrai-nos de todo o mal Senhor e dê ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo que dissesse aos vossos apóstolos deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não olhei aos nossos pecados mas a fé da vossa igreja e dai a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus como Pai na unidade do Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco saudai-vos na paz de Cristo Senhor Jesus Senhor Jesus Amém. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Assumindo a condição do servo tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo Seu sangue. Amém. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os homens, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos os nossos pecados pelo Seu sangue. Amém. 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 Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e brada. Amém. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Amém. Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Benzo agora os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da beaventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco de Assinto Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.